Filhos da Pauta, FBP, Filhos da Pauta Danley de Deus, esse é o sobrenome do Danley, agora eu não sei falar o outro sobrenome cara Então se apresente pra nós por favor Danley, boa noite, seja bem vindo, agora você é um FBP VIP Que prazer, grande abraço Domênico, Bob, Guilherme também Danley de Deus, Hinterholz, esse é complicadíssimo Hinterholz, muito bem Danley, boa noite cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar aqui Muito obrigado pela sua história, a gente de vez em quando vê umas histórias do Danley aí na televisão Umas matérias especiais e eu queria começar perguntando o seguinte O Danley se fez mais ídolo pelos títulos que ele ganhou, pelas confusões que ele comprou O Danley foi um jogador polêmico, foi um jogador polêmico e campeão, como é que o Danley se define? Pela mulherada que ele pegou né, isso tem cara de tecido Fora das quadrulhinhas um barulho viu Domênico Nossa foi Essa é boa Olha, não posso reclamar do tempo que eu morei aí em BH porque valeu a pena viu Tava bom demais Sinto saudade até hoje, apesar que agora eu sou um cara casado Mas olha, eu acho que de tudo um pouco viu Domênico, eu sempre joguei com o coração, eu sempre joguei com a mesma vontade Sempre que eu vestia camisa eu tentei fazer o melhor possível, eu tentei ganhar E quando a gente gosta da vitória, gosta de vencer, gosta de ganhar, a gente às vezes passa no limite Muitas vezes eu sei que eu passei, mas muitas vezes também tentando fazer com que o time, às vezes com uma atitude negativa Passasse a ter uma atitude positiva ainda no jogo Acho que uma coisa que não se apaga são as vitórias, são as conquistas Mas claro, esse meu jeito de jogar, a forma mais intensa, mais quente, mais firme, mais forte Dentro de campo, essa personalidade um pouco mais pesada, como se diz Também fizeram com que as pessoas, os torcedores principalmente, por onde eu passei Tivessem uma identificação até maior por causa dessas questões Qual é o torcedor em qualquer clube do mundo que não quer ter atletas Que entram em campo sempre com a mesma vontade, com a mesma dedicação Que se precisar botar a cara na chuteira, coloca E eu sempre joguei dessa forma, era o meu jeito de jogar E isso aí muitas vezes fez com que eu tivesse junto aos torcedores um carinho Até uma forma diferente deles olharem para mim, deles pensarem Me verem como parte da torcida dentro de campo Isso foi no Grêmio, isso foi no Atlético Apesar do pouco tempo que eu fiquei no Atlético Pelo que eu vejo até hoje, foi muito intenso Foi muito forte, foi muito acima da média para o pouco tempo Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer Não é normal o Atlético ficar tão pouco tempo e ter um carinho E ter uma forma que é visto, que é tratado pelo torcedor da forma que eu sou Darley, bom falar com você Eu não sei, eu devo me referir a você, a vossa excelência Eu posso chamar de Darley mesmo, está tudo certo Está tudo tranquilo É só Darley mesmo, para os FDPs é só Darley mesmo Então tá bom Deixa eu te perguntar uma coisa, meu velho Você está falando dessas broncas aí, de vez em quando E é engraçado porque goleiro às vezes o cara tem que ser o cara mais frio dentro de campo Porque você tem que, enfim, você enxerga o jogo um pouco mais ali de trás Tem que ter um pouco mais de tranquilidade Você sempre teve esse temperamento sangue quente Com a forma mó bronca que você arrumou Aquela que a galera não esquece Cara, a maior de todas acho que foi a minha com o Val Berildinho Na Libertadores de 95 Pelo menos aqui no sul é que todo mundo fala Acho que se a gente pegar uma de Minas Aí em BH Foi o Pedala Roca A do Teves lá O tal do Pedala Teves Sei lá o que aconteceu Que eu acabei pegando 4, 5 jogos de suspensão Quando o Teves foi lá e simulou um lance Ficou caído E eu fui lá e dei uma cutucadinha nele, né Para ver se ele levantava Ele levantou rapidinho, correndo E aí eu acho que foi a mais Pelo menos o que eu me lembro É que todo mundo Os torcedores do Atlético Mais se lembram Pelo menos quando eu encontro os torcedores Quando eu encontro as pessoas do Atlético É o que eles mais, os torcedores do Atlético É aqueles mais lembram E aqueles mais gostam também Mas relembra do Valber aí também Conta a história Cara, do Valber estava o jogo rolando E tinha, o jogo estava bem Bom, Libertadores Vocês sabem como é que é Não tenho o que dizer Ainda mais aquele tempo onde Os dois principais clubes do Brasil Eram o Grêmio e o Palmeiras E o Palmeiras com aquela seleção Da Parmalat Era praticamente Tinha 5, 6, 7 jogadores Da seleção brasileira E a gente era o grande rival Que eles tinham Então O jogo estava pegado Estava feio Estava dando porrada Para tudo quanto é lado Aí num desses lances Acabou sendo expulso O Valber e o Dinho E ao invés do Valber Sair já para o lado Dele lá Do lado Da Casamata Onde ele deveria sair Ele saiu para o lado contrário E o Dinho fez a mesma coisa E eu estava no gol Comecei a ver Que o Dinho caminhava Parava Caminhava um pouco mais Em direção ao fundo do campo Pelo lado de fora já E parava de novo Aí eu olhei para o outro lado Eu vi que ele Acompanhava Exatamente aquilo Que o Valber fazia Se o Valber andava Ele andava também Como se fosse acompanhando Um de cada lado Do campo Indo em direção Atrás do meu gol E por ali Quando chegou atrás do gol Eu vi que os dois Quando eu vi o Dinho Correndo Olhei para o outro lado Eu vi o Valber Correndo em direção A ele também Só que do lado do Valber Tinha alguém da equipe Alguém do Palmeiras Segurança Não sei se era segurança Preparador físico Alguém com abrigo Do Palmeiras E eu pensei Cara Dois contra um É covardia Não vou deixar O problema é que O jogo estava rodando O jogo estava girando O jogo estava andando Eu simplesmente Eu larguei Esqueci que estava jogando E pulei ali Onde ficam As placas De publicidade E fui ajudar O meu amigo Mas depois eu pensei Cara O jogo estava andando Se o cara chupa no gol É gol E aí aconteceu Dessa forma E deu aqui Tudo aquele tumulto Não aconteceu nada Comigo Mas Pela televisão Primeira vez Da história Pela televisão Eu fui Suspenso Do segundo jogo Pela Comebol E aí acabei não jogando O jogo de lá De São Paulo Em casa a gente ganhou De 5x0 Lá a gente perdeu De 5x1 Mas nos classificamos Pelo gol Que nós fizemos A mais Mas eu não joguei Esse segundo jogo Por causa desse Tumulto Mas até hoje O que mais os Grimistas falam Tirando os títulos Que é natural É desse lance Desse jogo Se tornou um jogo Inesquecível Boa B Bacana A gente vê no Brasil Essa diversidade De expressões regionais Ele falou por exemplo Casamata Abrigo Abrigo Para o Gaúcho É a blusa É o agasalho É o uniforme O agasalho É o traje completo É a parte de cima E a de baixo Do agasalho E a casamata Para nós aqui É onde fica O banco de reservas O banco de reservas E é um termo militar Casamata Deputado Primeiramente Queria te parabenizar Pela sua reeleição Muito bacana Essa semana Nós recebemos Aqui no FDP Uma personal Que é muito conhecida Em Minas A Comilão E ela também Tem uma personalidade Camilão Camilão Desculpa Camilão Comilão E a Eldodô É isso É aqui E aí Eu perguntei Comilão E Beberrão Camilão Desculpa Corrigido A tempo É que estou Olhando aqui Para o Domênica Que eu me perdi Eu pago todas as broncas aqui, Danley. Vamos lá. Ela é uma pessoa que também tem uma personalidade muito forte. Eu perguntei para a Camilão como que ela era na infância. Se bem garotinha, ela já tinha esse espírito de liderança, enfim. E como é que era o Danley na juventude? Como é que era o Danley nas categorias de base do Grêmio, quando você começou no futebol? Você sempre foi esse personagem marcante dentro do futebol e também na sua juventude? Olha, eu comecei lá em Criciúmal, jogando vôlei, basquete, os jogos escolares. E sempre eu me destacava um pouco mais e acabei me tornando, desde lá, líder. Mas sempre porque eu queria ganhar, sempre porque eu queria vencer. No tempo do Grêmio, aos poucos, a gente vai construindo isso, né? Eu cheguei no Grêmio com 14 anos, fui passando todas as categorias, joguei muito taça BH. Inclusive, cara, se eu contar uma aí de uma taça BH, vocês vão cair para trás, tá? Então conte. Vocês vão começar a rir demais. Pode contar. Posso contar? Pode. Deve. Teve uma taça BH que a gente jogou, que a fase final foi Atlético, Cruzeiro, Grêmio e Caxias do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês lembram, porque os jogos eram na Toca da Raposa, na antiga ainda. Pelo menos os jogos do Cruzeiro ele mandava lá. Isso. Primeiro jogo, nós e Cruzeiro, tá? E esse jogo tinha o Ronaldinho, o Nazário. O Ronaldo Nazário ainda jogava no time do Cruzeiro, no time de juniores do Cruzeiro. Era uma máquina, era um baita time. Era um time muito forte. E nós também. Só que aí no meio do jogo, inclusive estava vendo o jogo, o treinador do time profissional do Cruzeiro, aquele jogo. E no meio do jogo, óbvio, né? Que começou a arrancar rápido, a discussão e tudo mais. E começou a briga. O jogador empurra e empurra daqui, de lá. O juiz expulsou um jogador nosso, porque disse que o jogador invadiu o campo. Só que lá não tinha onde fica a tal da Casamata, que aí você chama onde ficam os atletas que estão no banco. Se tu levantasse, tu já caía dentro de campo. Porque o espaço era de um metro, um metro e meio, onde ficava o pessoal do banco sentado. Não tinha como, quer dizer, não tinha o que fazer. E aí o juizão lá deu uma ajeitada e acabou expulsando o jogador nosso. E aí começou uma discussão daqui, empurra dali. Aquela coisa do futebol. E eu, óbvio, como eu sempre fui um cara tranquilo, eu fui um dos que foi lá e fui lá pra lá. Apaziguar. Vixe, ele gostava da confusão, viu? Aí, de repente, um senhor do lado de fora ali, ele ficava, tinha a parte do alambrado ali. E eles ficavam do lado de fora olhando. E ele começou, menino, você é muito jovem pra começar a fazer isso. Volte pro seu gol. Ô, menino, faça não sei o quê, não sei o quê. Eu, claro, como eu era um cara muito tranquilo e ouvi as pessoas, eu peguei, simplesmente peguei uma daquelas cadeiras de... Que eram cadeiras de plástico, né? Aquelas de barzinho, né? De boteco. E peguei e joguei nesse cara. Simplesmente joguei. Aí, depois, fiquei sabendo que esse cara que falou comigo nada mais era do que o treinador do time principal do Cruzeiro, né? Que era o... Como é que é o nome dele? Carlos Alberto Silva. Esse mesmo. Esse mesmo. Então, assim, ó, desde ali, digamos que eu sempre fui um pouquinho mais... Mais mala, né? Mais difícil, com um jeito um pouquinho mais complicado. Então, essa aí, o pessoal, quando lembra que eu joguei uma cadeira do treinador, do time principal do Cruzeiro, jogando taça BH, o pessoal começa a rir. Até hoje, meus amigos lembram disso e a gente começa a rir junto. Ô, Darley, você tocou nesse jogo contra o Cruzeiro pela taça BH. Foi nessa partida que o Ronaldo Fenômeno fez um gol um pouco depois no meio de campo, que ele chutou de longe? Foi esse jogo? É, que ele pegou simplesmente, ele deu uma girada no meu zagueiro e foi mais ou menos entre a linha da grande área e a linha do meio de campo. Não foi tão longe, mas ele deu um chute sem pegar nenhum tipo de impulso, com uma força e colocou a bola no ângulo, que eu disse, cara, isso não existe. Cara, foi um bolaço, um gol que ele simplesmente girou no nosso zagueiro, deixou o zagueiro caído e de pronto nem pensou, deu aquele chute seco e a bola foi lá no ângulo, foi um bolaço, foi exatamente nesse jogo. É muito bacana, porque é o seguinte, o Cruzeiro quando contratou o Ronaldo, ele veio do São Cristóvão por uma indicação do Jairzinho, o furacão da Copa de 70. E ele chegou aqui em Belo Horizonte e muito se noticiou a vinda dele e depois não se falava mais nada. No dia desse jogo, Bob, eu era o responsável pela equipe de esportes lá da TV Globo, eu falei, hoje eu vou mandar uma equipe lá na Toca da Raposa 1 para gravar essa partida. Vamos ver se esse Ronaldo joga alguma coisa. E o Ronaldo fez esse gol que é extraordinário e é o primeiro registro de um grande gol da carreira do Ronaldo Fenômeno, é exatamente, eu não sabia que o Danley era o goleiro. Que bacana, cara, olha aí. E aquela noite nós pegamos aquela imagem e mandamos para o Rio de Janeiro e no dia seguinte o Ronaldo já começou a ser badalado, né? E agora o Danley contando, ah, taça BH, o Ronaldo jogava, bacana a história. Vamos lá, Domenica. Danley, a gente trouxe aqui Obina, Guilherme, Marques, Euler Filho do Vento, Alex, Talento, quem mais, hein? É, Tardelli. Enfim, a gente trouxe uma pancada de centroavante aqui, eu acho que o goleiro é o primeiro. Borges. É o primeiro que a gente está trazendo, né? Assim, ex-goleiro, eu acho que é o primeiro. Qual foi o centroavante que te deu mais trabalho? Aquele que você fala assim, putz, amanhã lá vem o fulano, esse cara é foda. Tinha alguns, a gente, com alguns a gente acaba tendo mais sorte, com outros mesmo, né? Eu sei, eu chamo de sorte, mas assim, por exemplo, o Luizão era um cara muito difícil, porque ele era imprevisível. Eu não vou nem falar dos foras de série, por exemplo, pegar o Ronaldo Nazário, tem alguns que são Romário, que são fora de série. Esse tu sabe que em algum momento esse cara vai fazer um gol em ti. Não tem o que fazer. Mas assim, eu peguei atletas que pra mim foram muito bons jogadores e que eram difíceis, era o Luizão, centroavante. Só de centroavante, só dos nove, aqueles nove mais antigos, né? Outro que eu peguei foi o de São Paulo naquele tempo. Cara, todo jogo esse cara acabava fazendo um gol em mim e jogava bem. Acho que é França, né? França. O França era um cara que era muito difícil. Eu peguei o Ézio na fase boa, cara, o Ézio na fase boa no meu início. Um baita jogador. O próprio Guilherme, no tempo do Atlético, cara, o Guilherme, no tempo do Atlético, ele era um monstro, ele era um diabo. Era difícil porque ele ganhava do zagueiro por cima, ele ganhava do zagueiro do corpo. Ele, cara, ele tava numa fase no Atlético Mineiro que eu posso te dizer que eu vi poucos terem fases como a que ele teve no Atlético. Claro, ele tinha o Marcos de um lado, tinha a Euler do outro. Ficava fácil, tudo bem, mas mesmo assim ele era um jogador que fez um trabalho excepcional. Mas pra mim, o Luizão foi um cara muito difícil porque ele sempre era imprevisível. O França comigo, eu digo que ele tinha muita sorte. Outro que eu peguei que era muito difícil de jogar foi o do Palmeiras, mais antigo ali. Logo que eu comecei, o Evair, o Evair. Então, o pessoal fica falando, hoje em dia, quem tu pegou? Diz, cara, no meu tempo, todo time tinha um 10 muito bom. Exatamente. Claro, ficava mais fácil pros 9, mas, cara, todos os times do Brasil tinham um grande camisa 10 também. Que batia a falta, que cada bola na área era um passe, não era uma bola jogada na área pra ganhar. Então, eu acho que eu peguei um tempo no futebol brasileiro, onde os principais jogadores do país não estavam fora. Ainda estavam aqui no Brasil. Dificilmente saíam. Claro, pega o Ronaldo, o Ronaldinho. Eu peguei o Rivaldo no momento de seleção brasileira, do jogador de seleção brasileira, jogando no Palmeiras. Rivaldo, Roberto Carlos, Edmundo, Cafu. Pegava ali, cara, era difícil jogar, porque eram muitos jogadores. Praticamente todos os jogadores da seleção brasileira, tirando um ou dois, como esses fora de série, todos jogavam no Brasil. Então, era um campeonato sempre muito mais complicado de jogar. A gente pegou aí uma fase. Então, era... Todos os jogos, tu tinha que ter mais de um jogador pra se preocupar, porque ele poderia fazer algo fora do comum e acabar te dando uma situação onde tu não conseguia prever. Então, eram jogadores totalmente imprevisíveis. Mas, no centroavantes comigo, o França sempre fazia gol. E o Luizão também era um cara que aparece todo jogo, homem a lá e conseguia fazer gol em mim. Vou contar uma história aqui. Não sei se você vai se lembrar disso. Belo dia foi ter um evento aqui do Criança Esperança, promovido pela TV Globo. Ia ser um grande jogo de celebridades, artistas, grandes e tal. Esse senhor que tá aqui sentado ao meu lado era meu chefe na TV Globo. E ele teve a brilhante ideia de dizer pra mim o seguinte, vai lá, você vai ser treinador de um dos times. Isso. Isso. Que amigão, hein? E o Valdir Espinosa era o treinador do outro time. Que amigão, hein? Mas você não acha que todo comentarista tinha que ser treinador um dia? Tinha, tinha. Não tem? Pra ir lá e mostrar. A minha carreira de treinador durou um jogo e eu ganhei. Então, tá tudo certo. Tá bom. Mas aí, eu falei, pô, o que eu vou falar pra esses caras? Vou lá e tal. Dunley era o goleiro da minha equipe. Aí. Nossa equipe tinha Popó, tinha Dunley, tinha um monte de gente e tal, não sei o quê. Acho que o Barrichello... O Rubinho tava... O Rubinho também... O Schumacher jogou no outro time. O Schumacher tava... É. Bom, tava metade dos... Que responsa, hein, Robinho? Você lembra da preeleção do treinador, Dunley? Foi uma boa preeleção, Dunley? Como é que foi a preeleção, Dunley? Não, só aí deixa eu contar o negócio. Aí é o seguinte, a única coisa que tinha me pedido era o seguinte, olha aqui. O Renato Aragão tá jogando, o Didi tá jogando no outro time. Ele precisa fazer um gol, porque ele é embaixador do Criança Esperança. Já imagino. Aí eu fui falar com o Dunley. Não precisa fazer gol porra nenhuma. Olha aqui, o Didi precisa fazer um gol e tal, então se ele aparecer na sua frente ali, você dá aquela... É, vou deixar não. Vou deixar não. Fale-se, porra, deixa o cara fazer um gol e tal, não sei o quê. E pedi outra coisa, falei assim, Dunley, tem torcido do Cruzeiro misturado com o torcido do Atlético. Se o torcedor do Cruzeiro pegar no seu pé, não vai xingar os caras na arquibancada. Aí ele falou, deixa, tá tranquilo, tá tranquilo, tranquilo. Mas fez de troça, fez pra brincar comigo. Sensacional essa história. Aí chegou na hora do jogo, evidentemente, aí você conta o lance, que o Didi acabou fazendo o gol, né? Cara, essa do Didi, acho que é pro resto da minha vida, eu não vou esquecer, porque a gente, eu tentei, eu me joguei quatro vezes. Eu me joguei quatro vezes, o Didi, chuta no lado de cá, que eu vou me jogar pro outro, aí tu chuta, tá bom. Aí eu me jogava, ele ia chutar, errava o chute e jogava em minha bola. Esse Didi, o pessoal deixava, ele vinha. E esse Didi, eu vou me jogar pra cá, ainda fazia assim, eu vou pra lá, eu vou pra lá. E aí eu me jogava pra lá, ele ia chutar e chutava em cima de minha bola esse dia, assim, não vai, assim, vai ficar difícil. Aí até chegou uma hora que eu disse, tá, chuta tu primeiro e aí depois eu me jogo. Aí quando ele chutou, a bola, ele chutei onde eu tava, eu peguei, tipo, me jogava pro canto pra bola entrar. Bom, aí a parte, o pior não foi isso, né? Depois no domingo, não naquele, no outro, que acho que eles gravaram depois, o Didi no meio dos trapalhões, vai lá e faz assim, aí alguém falou uma coisa assim, ó, não fala nada comigo que eu fiz gol no Berlain, não falo mais contigo. Eu disse, pô, o cara agora você tira sarro da minha cara, mas nos trapalhões, cara, não acredito. Cara, mas foi muito legal aquilo. Mas foi difícil, olha, eu tive que eu me jogar depois de ele chutar a bola pra ele poder fazer o gol. Porque ele, eu dizia que eu ia pra um lado e ele ia chutar no outro, ele estava no mesmo lado e jogava a bola em mim. Eu disse, pô, mas aí não vai dar, né? Eu disse, mas cara, foi muito legal aquilo, foi pena que não fazem mais, né? Devemos fazer mais vezes, foi muito importante e eu acho que esse tipo de trabalho, crescer esperança e tudo mais, poder trazer ídolos, ídolos antigos, juntar pessoas de todos os esportes pra fazer o bem é muito legal. Darley, eu não sei se você vai se lembrar, em 2004 a gente vivia uma fase difícil e a gente foi jogar em Ipatinga e num treino no Ipatingão, antes do nosso jogo, que eu também não vou me lembrar contra quem que era, você e André Luiz, zagueiro, tiveram uma discussão ali na sua área e tal e aquela coisa de querer ganhar e eu lembro que acabou ali a discussão, a confusão e acabou o treino e você subiu ali aquela rampa do Ipatingão e foi pro ônibus. De repente, não mais do que de repente, o André Luiz sai correndo e todo mundo, onde é que você vai? Ah, eu vou lá, eu vou lá que eu vou tirar satisfação, vou dar porrada no Danley e sai correndo no Ipatingão e todo mundo sai correndo atrás do André Luiz e a gente entra no ônibus, todo mundo e dentro a turma deixa disso. Bom, a pergunta nem é sobre essa confusão. A pergunta é, você viveu um futebol onde um jogador tirava satisfação um com o outro, sempre pensando na equipe, você acha que o jogador hoje está corporativo demais, assim, ele não quer confusão, a culpa é do treinador, a culpa é do dirigente, a culpa é da chuva, a culpa é do gramado, não há essa cobrança mais como tinha na sua época dos jogadores do próprio time, um botar o dedo na cara do outro e falar, você não está correndo, você não está se esforçando, como é que você vê essa mudança? Eu estou há algum tempo fora do vestiário, apesar de fazer os cursos, está sempre tentando me especializar, entender cada vez mais os esquemas táticos e tal, mas o vestiário mesmo do dia a dia faz um bom tempo que eu não participo, pelo menos uns 15 anos. E o que a gente vê de fora é que os jogadores, eles já não querem mais essa responsabilidade. Não sei se é o empresário deles que diz, olha, não te mete em nada, fica quietinho aí, porque senão eu não consigo te vender lá na frente. Ou se é o próprio clube que faz com que o jogador não tenha tanta responsabilidade com a camisa que ele está vestindo, como era naquele tempo, porque, cara, eu vejo, e provavelmente o Atlético seja igual, todos os clubes iguais, aqui no Grêmio, o torcedor não vê mais treino, o torcedor não pode mais estar perto do atleta. O atleta está tão dentro de uma folha que sequer o cara não dá mais entrevista se não tiver ele, o atleta do dia, para ser entrevistado por todos ao mesmo tempo, cada imprensa, cada veículo tendo o direito a uma pergunta. Cara, no nosso tempo, quando eu falo para todo mundo que o juiz não tinha nem apitado o fim do jogo, o cara não tinha ainda nem feito sinal da cruz, agradecendo por não ter se machucado, tinha cinco microfones em cima de ti perguntando, e aí, o que tu acha? Tu acha que tu errou? Tu acha que isso? Tu acha que é aquilo? O torcedor não tem mais a possibilidade de chegar perto do seu ídolo, a não ser que encontre o cara no mercado, encontre o cara no restaurante, encontre o cara no shopping, encontre o cara em algum lugar. E se encontrar também o jogador não vai dar muito papo, vai virar a cara, vai para o outro lado, porque ele não tem contato mais com o torcedor. Então, ele não sabe o tamanho da importância que ele tem quando ele veste uma camisa do tamanho do Atlético, do Cruzeiro, do Grêmio, do Internacional, do Flamengo, seja qual for a camisa. Para ele, ele não tem mais aquela pressão em cima. Cara, a gente discutia brigar porque a pressão era grande e a pressão era para cima de nós. A gente estava no dia a dia direto do torcedor, entendeu? E hoje tu vê que o cara, ah, se não der aqui, azar, eu vou para a próxima, para mim é muito melhor, eu vou daqui para uma melhor. Ah, se o time cair aqui, ah, eu sei que eu tenho outro fume para jogar, ele não tem mais, ele não se sente mais o responsável. Parece isso, por favor, não estou dizendo que é, mas ele não se sente mais o responsável por aquela camisa. Ele não se dedica, se não der aqui eu vou para o outro. Cara, estou aqui hoje, eu sou pago para fazer o melhor possível aqui. Posso até não conseguir, mas não porque eu não quero me expor. Posso não conseguir porque, às vezes, o time não encaixa, os jogadores não vão certo juntos e o time não melhora, não cresce, não dá um passo à frente, como a gente diz. Mas não por decisão de que, ah, eu não vou me expor, vamos ficar quieto aqui, porque para mim a carreira é melhor. Cara, no nosso tempo, a nossa carreira era aquele dia, aquele momento, aquele jogo, aquele clube que estava nos dando a oportunidade. E eu vejo que hoje, não, hoje parece que o jogador com 18, 17, 18 anos, ele já é uma estrela. O cara nunca ganhou nada na vida, o cara nunca ganhou um título, o cara nunca teve a possibilidade de chegar no ponto mais alto do pódio, que é ser campeão de um campeonato brasileiro, ser campeão de uma Copa do Brasil, ser campeão de uma Libertadores. O cara já começa a usar a chuteirinha toda enceradinha e ganhar bem, então ele não precisa, porque tudo que ele quer ele já tem. Eu acho que tinha que botar os atletas muito mais perto da torcida de novo, mostrar para eles a importância de cada uma dessas camisas, não só no dia do jogo, no dia do jogo ele sabe que é assim, faz parte. Então eu vejo, sim, uma mudança muito grande. Um ponto também essa situação, ah, porque agora não pode mais falar isso, não pode mais falar isso, eu acho que o respeito tem que ter. Mas dentro de campo, ninguém diz, oh, por favor, eu posso te driblar? Ou o cara faz uma falta, ah, me desculpa, meu amigo, eu fiz uma falta em ti, mas não era a minha intenção. Cara, no futebol não dá tempo para isso. O futebol ele é muito rápido, muitas vezes tu ganha, não porque tu é melhor, mas tu ganha porque psicologicamente tu estás melhor que o teu adversário, e muitas vezes psicologicamente tu te mostra mais forte, tu te mostra melhor, é no que tu diz para ele, no teu olhar mais firme para o atleta e o jogador Spire, hoje não vai dar, porque esse time aí, os caras estão com sangue nos olhos, tem que respeitar. Então é muita coisa que mudou. Eu sinto falta daquele tempo, eu sinto falta de um futebol mais forte, mais viril, onde tu chamar o cara de FDP, não significava que tu pensasse isso da mãe dele, mas sim era uma forma de te mostrar mais firme, mais forte, que tu estava psicologicamente mais pronto para aquele jogo que teu adversário. Ô, Danley, você falou aí da parte emocional, né? E aí, como você é o primeiro goleiro que a gente entrevista aqui, eu queria falar um pouco dessa coisa, o negócio da cobrança de pênaltis, porque ali é um duelo emocional. Tem aquela velha teoria, ah, pênalti é loteria, não sei, na minha opinião não tem nada de loteria. Tem um duelo emocional acontecendo. E hoje em dia, tem muita ciência nisso aí, né? Os caras estudam os batedores, aí o treinador de goleiro fala, esse cara bate mais aqui, mais ali e tal, faz quase que um portfólio para o goleiro antes e tal. Quando você jogava, era uma coisa mais olho no olho mesmo, como os velhos duelos, né? Para dizer assim, quem vai intimidar quem? Quem vai sair primeiro? Quem vai sacar primeiro? Como é que era? Com certeza, era muito diferente de hoje. Para ter uma ideia, vocês vão achar que é uma loucura, mas eu nunca tive, antes de um jogo, um papel sendo colocado para mim estudar como os batedores e onde os batedores do time adversário bateram. Cara, eu fui para uma final de Mundial em Tóquio, contra o Ajax. Nós fomos para os pênaltis e eu sequer imaginava onde cada um dos jogadores da equipe do Ajax batia o pênalti. Hoje em dia é inaceitável. Hoje em dia, todos os goleiros, antes de cada jogo, recebem o papel, onde ali diz, jogador tal, três batidas de pênalti. Das três, onde foi cada uma delas? Proporcionalmente, percentualmente? O principal batedor, provavelmente seja esse atleta que bate. Os últimos dez pênaltis dele, onde foram batidos? Os últimos quinze? Cara, tu recebe informações hoje? Eu fico pensando que se naquele tempo a gente tivesse isso, e depois eu soube o time do Ajax, o time do Ajax, da Holanda, que jogou contra nós, chegou nos pênaltis contra nós. O Van der Sarke tinha todos os atletas do Grêmio onde batiam e onde bateram os últimos pênaltis deles. Tanto que um dos pênaltis que ele pegou foi porque ele fez o movimento exatamente da mesma forma do pênalti que o Dinho bateu na final do Mundial. e ele bateu exatamente igual e ele bateu na final da Libertadores. E o Dinho bateu exatamente igual e o Van der Sarke simplesmente colocou o braço ali na direção e o corpo para lá e pegou aquele pênalti. Ou seja, os europeus já tinham informações e já passavam informações aos atletas de como cada atleta jogava individualmente. Eu nunca tive um papel na minha frente para que eu pudesse estudar qualquer jogador, qualquer estudo que eu tive, principalmente falta, que hoje a gente vê que os jogadores não sabem mais nem bater falta, para fazer um gol de falta hoje em dia tem que rezar, agradecer, dizer amém. Mas no nosso tempo tinha no mínimo dois batedores de falta a cada time. E eu ia atrás principalmente de como ele batia, onde batia. Esse era um estudo que eu fazia por vontade própria. Mas não que o meu treinador de goleiro, não que o meu time me entregasse ali um trabalho para que eu pudesse ter um conhecimento de onde cada atleta bate ou bater os últimos pênaltis. Então, hoje em dia, eu vejo assim, gostaria de ter tido toda essa tecnologia e essa capacidade de informação que os atletas e os goleiros, vamos falar só dos goleiros que tem hoje. No nosso tempo, tu olhava para o jogador, tu lembrava de um pênalti ou outro que ele já tinha batido, mas tu não tinha isso em percentual, tu não tinha isso de uma forma mais concreta. E era muito mais simples, tu olhava para o cara, tu via que o cara estava um pouco cagado, porque no nosso tempo era assim, vai, esse cara está com medo de bater, vou me aproveitar disso. Aí tu olhava, por exemplo, com o Ronaldo Nazário, cara, o Ronaldo Nazário botava a bola ali e virava as costas para ti, tipo assim, pô, eu sei que eu vou fazer o gol, o Nazário é o teu. E tu dizia, pô, o que esse cara vai fazer, meu Deus do céu? Tu tem que ficar imaginando 15 possibilidades. Hoje, se eu tivesse na frente, o Ronaldo Nazário bateu os últimos 5 pênaltis, 4 no ângulo superior direito e 1, opa, pelo menos eu sei que eu tenho proporcionalmente, se eu for pro ângulo superior direito, eu tenho chance maior de pegar. E aí tu vai em cima daquela capacidade. Mas no nosso tempo, eu posso dizer, nem no Atlético, quando foi já mais do meio para o fim da minha vida como atleta, ainda não tinha tudo isso. Está conosco o Dan Ray. Coloca ele na tela aí, de novo, que topou ficar um pouco mais aqui para conversar com a gente, porque o papo está realmente muito bom. O que você vai perguntar para ele, negócio de greve? É, na verdade é o seguinte, Dan Ray, em 2004, em algum momento, eu não sei se você participou do processo, acredito que sim, os jogadores do Atlético, por questões de atraso de pagamento, fizeram uma greve. E quando a imprensa entrou, os jogadores estavam saindo, porque tinha sido feita uma promessa que naquele dia haveria o pagamento e acabou não acontecendo. Você se lembra disso? E como é que foi a organização desse movimento? Cara, eu agora estou falando, eu me lembro do que aconteceu, mas não foi nem greve, tá? O pessoal queria parar. Eu já tinha passado por uma situação parecida no Grêmio em 2002 ou 2003, não me lembro agora. E eu lembro ali que eu era, o pessoal vinha muito, que eu era o capitão da equipe, e então todos vinham muito em cima de mim. E o que é que eu passei para todos? Que eu era contra a greve, porque eu achava que não era o caminho, não era assim que a gente ia resolver os problemas. Realmente estava muito complicado, fazia mais de seis meses de dificuldade de salário. Os atletas estavam realmente muito nervosos também, muito irritados, dificuldades financeiras em casa. Muitos atletas, uma boa parte, precisavam daquele salário mensal para viver. E tanto que em algumas vezes eu tive a oportunidade de conversar, eu acho até que era, não lembro agora com quem era que eu falava mais, tinha o Éder, acho que era o próprio Sérgio, estava lá e eu dizia, cara, pelo menos os meninos, aqueles que estão subindo, aqueles que têm um salário pequeno, mais baixo, deem um jeito de pagar eles, porque os mais velhos, os que têm um salário maior, a gente segura, a gente aguenta, a gente tem um salário que nos dá essa tranquilidade de poder trabalhar três, quatro, cinco, seis meses sem receber. Mas os meninos não, a maioria é da boa parte do grupo, e a gente precisava deles, porque eles eram importantes para o grupo, porque o grupo era um grupo já pequeno, um grupo já reduzido, não era um grupo de muitos atletas, e a gente estava todo dia ali resolvendo o problema do outro, resolvendo o problema do outro, dificuldade de outro, e aí quando teve a reunião, o pessoal queria fazer greve, disse, cara, eu já tive uma situação parecida e a greve não resolveu nada, pelo contrário, só colocou para cima de nós uma responsabilidade a mais que a gente não precisa ter, e aí o que eles tomaram a decisão? Então vamos fazer o seguinte, então vamos fazer greve, mas a gente pega hoje, acaba o treino, a gente não quer treinar hoje, pelo menos a nossa cabeça não está boa, vamos para cá, a gente diz, bom, então tá, mas isso aí não é greve, amanhã a gente volta normalmente no horário do treino, porque eu nunca vi uma greve fazer com que a gente mude as coisas que estão acontecendo, com certeza se o clube tivesse capacidade financeira iria nos pagar, foi o que eu tentei ponderar e tal, a gente conseguiu amenizar, mas eles queriam na verdade só dar um impacto ali para mostrar que, opa, espera aí gente, vamos mostrar aí que também não tem aqui ninguém, aqui é mercenário, mas a situação está complicada mesmo, fazia muito tempo sem receber, então foi tomada, eu lembro que foi tomada a decisão que não faria greve, mas óbvio, daí na questão ali a imprensa, vi os jogadores saindo e indo embora, ah, é greve e tudo mais, e a gente teve que aguentar no peito, levou, outro dia voltou, acho que foi no outro dia já voltou a trabalhar normalmente, mesmo não recebendo, mesmo com as dificuldades todas, aí eu lembro que, cara, aquele ano foi um ano muito difícil, foi um ano que a gente aguentou no osso ali muita coisa, a gente sabia que o clube estava com todas essas dificuldades, mas a gente também, os atletas passaram por muita, muita coisa ali, e a gente sabe como é difícil, a gente sabe para os dois lados, tenho certeza que qualquer clube tendo capacidade tenta pagar, mas às vezes a coisa está difícil, o próprio, era o final de uma gestão já de algum tempo, onde tinha um cara que era um cara excepcional, que era o Guimarães, ele já tinha colocado muita grana própria dentro do clube, ele tinha parado de fazer isso, via que a coisa não estava como ele gostaria, que é natural, aí o clube sempre sozinho, não estava conseguindo arcar com todas as dificuldades. Danlei, eu queria que você contasse para a gente, desse um depoimento sobre o acidente com o ônibus do Brasil de Pelotas, né? Claro que aí no Rio Grande do Sul, esse é um assunto que deve ser muito, já foi muito comentado, mas aqui em Minas, não tanto. O que você pode relatar para a gente daquela noite? Olha, foi realmente muito, foi doloroso, ainda é. Um dos motivos que me fez querer dar um tempo do futebol, do meio futebol, foi com certeza o que aconteceu no Brasil de Pelotas. Eu já tinha tomado a decisão de que eu ia parar, e já estava fazendo, já tinha feito o curso de treinador, já estava com tudo andando para começar uma nova etapa da minha vida, né? Como dentro do futebol, mas uma nova etapa, né? E aí, como tinha um treinador lá, que era muito amigo meu, do tempo da base do Grêmio, e a oportunidade dele de fazer um bom trabalho, ele estava trazendo atletas que tinham acabado de jogar a Taça de São Paulo pelo Santos, pelo São Paulo, e atletas que estavam acostumados a vestir uma camisa pesada, para poder tentar bater de frente com o Grêmio Inter, porque não adianta, aqui é igual Minas. Atlético, Cruzeiro, tem ali hoje, no momento bom, como aqui tem o Juventude, o América, mas não dá para comparar o tamanho das torcidas, e isso faz com que financeiramente também a capacidade desses clubes seja maior. Então, o Brasil de Pelotas seria, naquele momento, a equipe que poderia ter uma chance de combater e ganhar de Grêmio Inter pelos atletas que estavam vindo. E ele me convenceu daquilo. E eu fui para lá, mesmo já tendo parado de jogar sete, oito, nove meses sem jogar, ele queria um atleta experiente, e com uma capacidade de fazer a meninada essa toda ir bem, mas deu aí, infelizmente, aconteceu esse acidente, foi antes de começar o Quebato Galuxo, foi uma situação complicada para o clube, o clube ficou, demorou uns cinco a seis anos para se reestabelecer novamente como clube, é a terceira maior torcida do Rio Grande do Sul, tem uma torcida muito forte, e todos os torcedores do Brasil de Pelotas não torcem para Grêmio ou Inter, só torcem para o Brasil. Alguns outros, por exemplo, do Juventude, do Caxias, de outros clubes daqui, acabam, não, eu torço para o Juventude, mas eu sou gremista, ou eu torço para o Caxias, eu sou para o Colorado. Não, torcedor do Brasil de Pelotas é Brasil de Pelotas e ponto. Ele não torce para mais ninguém. E a cidade acabou também passando por um momento difícil, porque tudo isso foi realmente bem doloroso, foi uma situação complicada na história do futebol brasileiro, mas imagina para a cidade, para o clube, no acidente o clube perdeu o maior ídolo da história do clube, acabou falecendo naquele acidente, que era o Milar, até hoje o maior ídolo da história do Brasil de Pelotas, e o jogador que fez uma história maravilhosa no clube, uma vida inteira. Então, aquilo fez com que eu tomasse uma decisão de que eu precisava sair, dar um tempo do meio futebol, e acabou que eu estou até hoje, fazem o quê? 12, 13, 14 anos já, que aí eu estou com a minha vida fora, fora dos gramados, fora do vestiário, fora do futebol, uma fora sem nunca ter deixado de estar perto, sem nunca ter deixado de gostar, sem nunca ter deixado de viver, sem nunca ter deixado de me aprimorar em relação ao conhecimento do mundo do futebol, das táticas, das técnicas e tudo mais, porque a minha vida eu sei que uma hora eu posso e eu vou voltar de novo para o meio do futebol, e isso vai acontecer. Danlei, uma última pergunta para aproveitar o seu tempo. E treinador? A sua maior treta com treinador? Com quem você já teve aquele olho no olho, briga, sai faísca, e como você resolveu? Ele contou uma com o Filipão um dia desse, numa matéria aí bem legal, não sei se é essa. Queremos ouvir. É, porque na verdade eu sempre tive muita facilidade. Quando o cara é mais jovem não tem jeito, a gente faz muita bobagem, muita, e não foi diferente comigo, eu sempre tive uma personalidade forte. E aí, final da Copa do Brasileirão, final do Campeonato Brasileiro, 96, Grêmio e Portuguesa, na sexta-feira, naquele tempo eles tinham umas frescuras de botar uma lona por cima da pequena área para não estragar a grama ali, porque era muito usada e acabava tanto que naquele tempo, se for ver, a maioria dos campos, dos estádios, eles tinham ali na parte onde ficava o goleiro, tanto que até hoje se fala onde o goleiro pisa, nem grama cresce, mas é porque era muito usado, acabava o pessoal começou a usar isso. E era o último treino dentro do Olímpico e eu cheguei e disse, ó, não quero treinar ali. Eu usava a chuteira de trava aquele tempo para treinar e toda a chuteira de trava que pegava na lona, rasgava e trancava o pé. E eu disse, olha, é o último treino, não vai fazer muita diferença esse treino para domingo, é a sexta-feira à tarde. E o Filipão falou, não, porque a mulher mandou colocar e eu vou colocar. Eu disse, olha, eu não vou treinar nessa lona. Eu falei. E o Filipão disse, não, tu vai treinar, ou tu treina na lona ou tu pode ir embora. E aí eu peguei simplesmente, né, o grandão aqui, o bonitão, vai, pega, vira as costas, desce o vestiário, vai lá, toma um banho e vai para casa. O time treina, tudo certinho, de noite, concentração, dois dias antes do jogo. Outro dia tem o treinamento, o dois toques, o bobinho, aquela coisa toda, ele não fala nada, não fala nada comigo. E eu ali, bonitão, aí chega de noite, na concentração, no sábado para o domingo, que era o jogo, dia da final do brasileiro. à noite, chega o presidente, que era o cofre, o vice-presidente, que era o cacau ali, o paixão, o filipão, e o capitão do time. Me chamamos, ó, o presidente chegou aí, quer falar contigo, aí eu disse, opa, fedeu para mim, pegou, o que é isso? Aí chega ali, está uma mesa redonda, todos eles, olha, Dan Leite, sabe que tu errou, tu não pode fazer isso, tu errou. Aí o filipão não aguenta esperar o presidente do clube falar, e disse assim, o seguinte, ó, tu só vai jogar amanhã, porque o presidente do clube, que é o Fábio Koff, e que eu respeito muito, ele me pediu para te jogar, porque por mim, comigo tu não jogaria nunca mais, porque tu me respeitou. Aí ele começou a me descascar e descascar, e aí eu disse, cara, o que que eu fiz? E aí depois dali, ele disse, ó, e aí outra coisa, acabando, ganhando ou perdendo o campeonato brasileiro, acabando esse jogo, ou eu ou tu, um dos dois vai embora. Cara, eu fiquei a noite inteira sem dormir, né, eu fui para outro jogo já, daí cagado, jogamos, ganhamos o campeonato, né, fomos campeões brasileiros, e aí o filipão me chama, ali no meio daquela coisa, ele diz, ah, vem cá, não é fácil, é difícil mesmo, eu disse, ó, eu sou mesmo, professor, eu gosto, e disse, ah, não te preocupa, eu estou indo embora para o Japão mesmo, então, fica tranquilo, tu vai ficar no Grêmio, eu estou indo embora para o Japão, ele já sabia que ia embora, e só fez aquilo para me sacanear, e para me deixar a noite inteira sem dormir, mas é coisa desse tipo, que quando a gente é mais jovem, a gente faz umas bobagens. Ô, Danley, agora para encerrar mesmo, rapidinho, em 2004, o Atlético, se eu tiver errado, você me corrija, a gente procurou para uma renovação, por coincidência, o Cruzeiro contratou o Levir Coupe, para a temporada 2005, e eu estava numa viagem com o Levir Coupe para a Bahia, quando o Levir recebeu um telefonema, se não me engano, do Valdir Barbosa, Guilherme, dizendo o seguinte, olha, a gente está atrás do Danley, e o Levir na praia comigo, ali, antes de começar a temporada, falou, pô, o Danley, eu quero o Danley, eu quero o Danley, e eu escutando aquilo tudo, na hora que o Levir desligou o telefone, ele falou, ó, praia, praia, cerveja, cerveja, você não está aqui como assessor de imprensa do Atlético, mas tinha ali toda uma dificuldade, talvez, na renovação com o Danley, o Atlético queria a renovação com o Danley, e o Cruzeiro chegou a te procurar, Danley, em 2005, de 2004 para 2005? Eu não fui, eu fiquei no Atlético, acho que foi em 2004 e 2005, 2004 para 2005, me ligou, eu não lembro quem era o dirigente, que era o que cuidava dessa parte agora. Lá no Atlético? Bom, o diretor de futebol, o gerente de futebol, não importa agora o nome, mas ele ligou e disse, o Cruzeiro tem interesse em ti, ele disse, ah, legal, que bom, estava o Atlético, conversando com o Atlético, o Grêmio também entrou em contato, mas o Grêmio, em algum momento algum, chegou ao ponto de fazer algum tipo de, de proposta, até porque o Grêmio ia jogar a segunda divisão, ele sabia que, que provavelmente eu ia querer jogar a Série A e não a B, mas ele falou isso, olha, ele falou bem assim, nós estamos em tratativas com o Fábio, do Vasco, caso o Fábio, ele falou bem assim, caso o Fábio, não feche com a gente, nós podemos te ligar e fazer uma proposta, foi só isso que ele falou comigo, o gerente do Cruzeiro, eu disse, olha, eu estou conversando com o Grêmio, estou conversando com o Atlético, se até lá não estiver fechado, se você quiser fazer uma proposta, eu vou passar o número da pessoa que cuida disso, sem problema nenhum, né? Maravilha. Mas eu acho que antes disso ainda eu acabei fechando com o Atlético, e acabou que o próprio Cruzeiro também já estava numa situação muito avançada, com o Fábio, que já estava, mas ele foi bem coerente, bem correto, ele disse, olha, nós já estamos em tratativas com o Fábio, nós, caso nós não consigamos fechar com o Fábio, tu aceita que a gente converse contigo, mas não teve proposta, porque ele foi muito ético com o Fábio, e com a situação de estar fazendo, uma tratativa já com um atleta, e não fazer com dois atletas ao mesmo tempo, mas só ficou nisso, porque logo depois eles fecharam com, acho que foi na mesma semana, não sei vocês aí da imprensa que estão mais, foi na mesma semana que acabou acontecendo as duas renovações, tanto a minha renovação e a ida do Fábio para o Cruzeiro, que já estava em andamento. Ô Daniele, eu quero te agradecer demais. Que entrevista, hein? Demais, Isso foi muito, muito, muito legal. Você está alçado à condição de FDP VIP, o que significa que você pode aparecer a hora que você quiser. Esse FDP é top. É a top. Tem que voltar. Voltar para falar quando quiser, e desculpa a gente ter esticado o tempo, mas é que o papo estava realmente muito bom. Muito obrigado. Parabéns. Sique bem aí. Obrigado, Danley. Obrigadão, viu? Primeiro lugar, Guilherme, Bob, mas especialmente, Domênico. Cara, tenho uma saudade de ti, meu amigo. Uma saudade. Recíproca é verdadeira. Eu fui muito feliz em BH, eu fui muito feliz na cidade, as pessoas me trataram sempre muito bem. Posso deixar um abração rápido aí para alguns amigos? Claro. Eles me matam, tudo torcedor. Cara, o... O Fabinho, toda a família lá. O Fabinho é o que era, no meu tempo, meu mascote, né? O Clóvis, Cesário, a mulher, a família toda dele, que era o pessoal ali da vida de bula toda, que eu era muito amigo. Cara, eu tenho só lembranças boas. Para falar bem a verdade, eu só tive um momento, na minha vida, tudo que eu lembro de Minas, de BH, principalmente, eu só tenho lembranças boas e para todas as pessoas que me perguntam ou que falam de Belo Horizonte, eu digo, cara, vale a pena a experiência, que cidade maravilhosa. Então, assim, obrigado por poder me trazer um pouquinho dessas lembranças e cada vez que eu te vejo ou tu me chama aí, Domênico, me traz só coisas boas no meu coração. Então, um abração para todos, para todos os atleticanos. Encontro atleticano para tudo quanto é canto desse Brasil e todos eles me tratam de uma forma, cara, que eu só tenho que agradecer o carinho de todos, tá certo? Um abraço. Obrigado, Danley. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, craque. Obrigado. Muito obrigado. Esse Danley conversando conosco aqui no FDP. Notícias importantes, fontes de opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto está em alta, verdade é o FDP. Filhos da Pauta. FDP. Filhos da Pauta.